Deus, não fique esperando pelo apóstolo, pelo pastor, edilson, pela pastora, orar não É tempo de você ter uma intimidade profunda com Deus É tempo de você desenvolver essa vida, esse lado de devocional com Deus É tempo de você ter essa aproximação de Deus De criar no seu coração um desejo de estar com Deus E perceber Deus, de sentir Deus, de conhecer as intimidades de Deus Só existe uma forma de percebermos e conhecer mais as intimidades de Deus É através da oração, do diálogo com Deus Amém? Passamos tanto tempo dialogando coisas vãs, coisas supérfluas Às vezes estamos tão abertos com as pessoas, vizinhos, amigos Batemos papo, prosamos com as pessoas Temos grandes bate-papo e Deus Como é que nós estamos falando com Deus? Às vezes nós estamos mais tempo para as coisas pessoais do que ter um momento com Deus Mas nessa manhã, Deus está chamando a minha atenção, a nossa atenção A se voltar mais para Ele, através da oração Amém? Aleluia 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 Vamos cantar, igreja. Aleluia. 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 Amém. 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 Aleluia! 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 Aleluia!